Foi divulgado hoje o resultado da primeira chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. A segunda chamada vai ser feita no dia 14 de julho e o início das aulas será entre os dias 3 e 31 de agosto. Este ano o SISUTEC oferece mais de 83 mil vagas. Mais informações em sisutec.mec.gov.br